Olá pessoal, sou o Mário Trentin, seja bem-vindo a mais um episódio do PMOcast. O assunto de hoje são os 5 desafios das equipes. É um livro do Patrick Lencioni, um livro fantástico, já li ele algumas vezes. Por exemplo, costumo dar para colegas, membros de equipe, você talvez já tenha ouvido falar sobre isso. E nos episódios anteriores aqui do podcast, você também observa que eu tenho cada vez mais falado sobre produtividade pessoal, produtividade da equipe, arquitetura da equipe, soft skills, como é que as pessoas podem se conectar, porque esse vai ser, com certeza, o grande diferencial, já é o grande diferencial profissional das pessoas nesse chamado futuro do trabalho. A gente está cada vez mais trabalhando de maneira remota, de maneira híbrida, mesmo que você esteja de volta presencial no seu escritório, você está trabalhando muito mais com tecnologia, utilizando ferramentas como Discord, Signal, WhatsApp, utilizando Teams, utilizando Slack. E essa coisa toda, ela traz uma necessidade de conhecimento técnico, tecnológico também, que eu tenho criado aulas no YouTube para isso, tenho criado cursos no LinkedIn Learning de alfabetização digital, para que a pessoa saiba como utilizar a nuvem, o que é Cloud, o que é Big Data, o que é Machine Learning, enfim. Possa criar os seus dashboards em Power BI, possa criar os seus aplicativos, tudo é muito importante. Entretanto, a maior barreira, a maior dificuldade que nós temos observado em todas as organizações, eu tenho participado de algumas apresentações, conselhos de CTOs, ou mesmo outras áreas que envolvem recursos humanos, desenvolvimento de equipes em escritórios de projetos. E a grande barreira que a gente tem hoje, pessoal, é conseguir nos conectarmos uns com os outros, conseguir trabalhar sozinho e trabalhar com os outros de uma maneira efetiva e produtiva. Então, agora estão sendo instituídas nas empresas vice-presidências de desenvolvimento humano, com novas abordagens, vice-presidências de mental health, saúde mental. Então, as organizações estão extremamente preocupadas com isso. Porque nós, seres humanos, nós estamos acostumados a estar juntos, certo? Você tem o seu clube de futebol, você tem a sua escola quando você foi para a escola, você tem o seu escritório, encontra a sua equipe do escritório, almoça com eles, toma café. E essa proximidade, ela naturalmente faz com que a gente construa coisas boas. O que nos leva ao livro de hoje, que é o desafio, os cinco desafios da equipe, um livro muito bacana. E o Patrick Lencioni, ele escreve muito bem também, né? Quem conhece os livros dele, ele não só traz conceitos importantes, mas ele cria histórias envolventes. Então, ele conta a história de uma empresa, que era a Decision Tech, e ela estava passando por dificuldades. E essa questão de dificuldades, eu já até gravei outros episódios do PMOcast aqui, falando sobre liderança, sobre o John Maxwell, níveis de liderança. E o que acontece é que quando nós temos uma equipe com problema, quando nós temos uma empresa com problema, provavelmente, na maior parte das vezes, se não 100% das vezes, isso é um problema de liderança. Então, mude a sua abordagem de liderança, ou substitua os líderes, se for necessário, né? Você pode desenvolvê-los, formá-los, mas pode ser que aquela pessoa não tenha um perfil de liderança, ou que você mesmo não tenha um perfil de liderança, e a gente precisa reconhecer isso, e dar espaço para que outras pessoas venham a liderar aquela equipe, ou aquela empresa. Então, nessa história, uma nova CEO assumiu a empresa Decision Tech, e aí ela resolveu, passou um tempo observando o comportamento das pessoas, como é que elas se relacionavam em reuniões, enfim. E aí ela marcou um retiro, um daqueles workshops, num hotel aí, com os seus líderes. E quando a gente começa a observar reuniões, a gente vê a própria linguagem, né? Eu falei em episódios anteriores também sobre a comunicação não violenta, falei sobre o feedback radical, o radical candor, e a gente vê que essas coisas vão se dissipando com o tempo, né? A gente começa a tratar as outras pessoas com muito maior distanciamento, e com animosidade em algumas vezes, né? Poxa, eu não concordo com o que aquela pessoa fala, mas eu nunca disse para ela, ela mantém aquele comportamento e vou ficando cada vez mais irritado, até que eu não suporto aquela pessoa. Isso cria grandes barreiras, grandes dificuldades na nossa equipe, nas nossas equipes, né? Então, as cinco disfunções que desestabilizam uma equipe, são as seguintes. A primeira delas é a falta de confiança. Então, quando as pessoas não confiam uma na outra, elas podem não confiar na sua habilidade técnica, elas podem não confiar na sua motivação, na sua dedicação. Isso é muito ruim. E por que que surge essa falta de confiança? Essa falta de confiança, muitas vezes, surge porque a gente não se coloca no lugar do outro, não tem empatia, não nos conhecemos a nós mesmos. E também porque nós não fazemos exercícios para poder construir a equipe naqueles cinco estágios de Tukman, que eu vou deixar um vídeo aqui embaixo na descrição do podcast também, para você poder dar uma olhada. Em cada uma das fases de formação da equipe, de tempestade ou de conflitos, na fase de normatização e na fase de performance, nós precisamos de orientação e direcionamento do líder, que são diferentes em cada uma das fases. Então, essa falta de confiança é algo que você precisa tratar, que tem várias maneiras para você fazer isso, mas que muitas vezes a gente vê as organizações e as equipes fazendo isso de uma maneira totalmente superficial. Eu vejo, às vezes, aquelas atividades de construção de equipe, de team building, conta as coisas que você mais gosta, fala alguma coisa de você, mas elas são muito superficiais na maior parte das vezes. Se elas forem superficiais, encaradas como uma tarefa obrigatória e chata, isso não vai construir nenhum tipo de confiança e nenhum tipo de relacionamento. Então, eu sugiro que você seja muito mais criativo nas coisas que você vai fazer junto com a sua equipe. Para isso, existe um livro chamado Fun Retrospectives, que eu vou deixar aqui na descrição também, um livro e um site do Paulo Caroli. Então, você pode adquirir esse livro lá na Amazon, mas você também consegue ter acesso às atividades gratuitamente, direto no site. E lá você tem atividades, por exemplo, para team building e outras, de energização, check-in, retrospectiva ou outras. Mas no caso do team building, por exemplo, não adianta só a gente pegar umas coisas muito simples. A gente precisa realmente pegar exercícios, pegar atividades que sejam cada vez mais profundos e cada vez mais de surpresa, um fator de surpresa para a nossa equipe, porque aí sim eles vão se engajar. Primeira disfunção, falta de confiança. Segunda disfunção é o medo de conflitos. Veja que a gente está subindo na escadinha do Tuckman. Então, na hora que a gente forma a equipe, a gente não conhece muito bem o pessoal, falta de confiança. Se a gente deixar isso para lá, a confiança nunca vai ser construída. Primeiro estágio, construir confiança. Segundo, medo de conflitos. A gente começa a criar aquela evitação, ou avoidance, evitar conflito, que é o segundo estágio. Quando estamos no storming, a gente começa a ter algumas desavenças, mas a gente joga as coisas para baixo do tapete. Então, esse medo de conflitos é muito ruim. A gente precisa estimular o feedback, estimular o feedback e dar feedback. Você que é o líder, você tem que dar feedback, que é o exemplo. E você tem que pedir feedback também. Uma coisa interessante do feedback, é que o feedback não tem réplica. Aprendi isso com o Joel Jota, treinador de treinadores. Ele fala, feedback não tem réplica. Quando você dá um feedback para uma pessoa, essa pessoa absorve aquele feedback, ela verifica o que é realmente necessário de ela mudar ou melhorar. E pronto, não precisa responder. Você também não responde. Então, se alguém der um feedback, você, em primeiro lugar, tem técnicas para dar feedback, que eu já falei em outro podcast, como dar e receber feedback, e o radical candor, a comunicação não violenta, alguém não vai chegar e dar um feedback, que não é, Mário. Poxa, você é um cara muito ruim, você é muito burro, não sabe fazer isso. Não é feedback, né? Isso é um ataque à pessoa que não tem nenhum objetivo de crescimento e cria animosidade, fecha a pessoa. O feedback tem que ser sempre com um objetivo de corrigir ou de desenvolver. E aí, ele precisa ter um foco no fato, na coisa que aconteceu e na percepção. Então, Mário, você tem chegado atrasado nas reuniões e isso dá uma percepção para mim e para a equipe de que nós não somos importantes. E, além disso, a gente gasta muito tempo tendo que falar as mesmas coisas que a gente já tinha falado no início, porque você chega atrasado. Ou seja, ninguém atacou o caráter do Mário, enfim, ninguém falou, Mário, você é uma péssima pessoa, não. O que falaram é este comportamento, ou seja, este fato de você chegar atrasado, talvez eu nem tivesse percebido, porque eu estou chegando atrasado naquela reunião e eu tenho exatamente uma outra reunião muito importante de vice-presidentes 10 minutos antes e aquela reunião de vice-presidentes atrasa um pouco e eu chego um pouco atrasado naquela. Mas agora que me deram esse feedback, eu vou falar, poxa, pessoal, é verdade, né? Vou pensar, né? Não vou me justificar. Não vou falar, ah, pessoal, tem uma outra reunião antes, mais importante. Não. Eu vou pensar, sozinho, né? Absorvo o feedback, vou pensar e eu falo, poxa, os caras realmente têm razão, né? Será que eu posso mudar a reunião desses caras para mais tarde ou posso mudar a minha outra reunião para mais cedo de maneira que esse conflito não aconteça? Porque eles têm razão, né? Eles ficam lá esperando, desperdiço o tempo deles e tudo mais. Então, faça a reflexão sobre o feedback. Se aquilo fizer sentido, você aplica. Então, Mário, você tem escrito e-mails que são muito longos e enviado com cópia para muita gente. Isso atrapalha o trabalho e tal. Bom, eu vou refletir sobre aquilo. Se é algo que eu tenho que tomar uma ação, assim por diante. Então, falta de confiança, a gente precisa sempre, sempre, sempre de atividades de team building, conexão. Segunda disfunção, que é o medo de conflitos, você precisa dar e receber feedback. Quando você pedir feedback, não pode ser aquele feedback Nutella, não. Pessoal, me deem um feedback, né? Ah, Mário, você é um cara muito bom. Ah, Mário, muito legal trabalhar com você. Isso não é feedback, né? Aí você vira a pessoa e fala, não, eu quero um feedback sobre um fato específico. Me dá um feedback de alguma coisa que eu fiz essa semana. Me dá um feedback de algo que eu fiz semana passada. Pode ser um feedback positivo ou negativo, mas evidenciado em fatos. terceira coisa, terceira disfunção, a falta de comprometimento. Eu acho que isso está cada vez mais, infelizmente, crescendo nas nossas empresas, nas nossas organizações. Hoje, pelo fato de a gente ter muito mais flexibilidade, a gente tem vários modos de trabalho, né? As pessoas hoje trabalham CLT, ou às vezes trabalham com professor, trabalham com PJ, trabalham de outras maneiras, às vezes para múltiplas organizações, às vezes com uma facilidade ou uma rapidez de mudar muito de emprego e de empresa. E eu não tenho nada contra isso, né? Cada pessoa tem que realmente buscar sempre aquilo que é melhor para você. Mas na hora que você escolheu, se comprometa. Então, se você resolveu entrar no time de futebol voluntariado, né? Não é porque é voluntariado que você vai aparecer lá um mês sim, um mês não, quando você quiser. Isso é falta de comprometimento e deveria ser excluído da equipe, né? Você se comprometeu com aquilo, então você vai toda segunda e quarta no futebol. A não ser que você tenha um motivo muito importante para não fazer aquilo, certo? Então, se você resolveu trabalhar naquela empresa, naquela equipe, naquele projeto, naquele cliente, ninguém é obrigado a aceitar. Mas se você aceitou aquilo e escolheu aquilo, comprometa-se. Então, se você não quer trabalhar com aquele cliente, não aceite aquele cliente. Se você não quer trabalhar naquela empresa, com aquela empresa, com aquela equipe, com aquele chefe, não se comprometa com aquilo. Eu sei que, talvez hoje, você esteja numa situação que você não gostaria de estar, e aí busque uma transição, mas enquanto você não tiver feito essa transição, não seja uma pessoa descomprometida, porque isso prejudica somente a você. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que hoje você está trabalhando em uma equipe de projeto e você não se dá muito bem com o seu gerente. Pode ser que ele não seja uma pessoa muito bacana ou talvez seja o seu estilo diferente dele, né? Não necessariamente as pessoas são ruins. Você não se adaptou ao estilo dele. Agora, você não se adaptou ao estilo dele. Agora, você vai ficar fazendo corpo mole, não vai aparecer nas reuniões, não vai fazer as entregas. Sabe para quem que vai sobrar? Para você, não é para o gerente, não. Você não está prejudicando a ele, você está prejudicando você mesmo. Você está prejudicando a sua reputação e a sua imagem frente aos seus colegas, à sua equipe, aos seus clientes. Você pode correr o risco, talvez, até de ser demitido ali, né? Com ou sem justa causa, porque você está descomprometido. Você começou a trabalhar com um cliente e aí você não gosta daquele cliente também e agora você vai começar a deixar de fazer as coisas. Você vai ter um problema, um contrato, uma multa. Então, não faça isso. Entrou em alguma coisa, tenha comprometimento. E para quem é líder, para quem é gestor de equipe, você precisa demonstrar o seu comprometimento e cobrar o comprometimento dos outros. As pessoas que são parte de uma equipe, todos nós, temos a obrigação de cobrar o comprometimento dos outros. É como se fosse um time de futebol, novamente. Então, o Joãozinho está lá no ataque e ele não está fazendo nada. Nós vamos perder o jogo com todo mundo. Não adianta você estar fazendo a sua parte se a gente não está cobrando a parte da outra pessoa, que é uma parte importante, uma peça importante também dentro daquele jogo, dentro daquela situação, certo? Então, se você viu que o seu colega não está entregando coisas, ele não está fazendo as coisas, não está comprometido, você mesmo deve cobrá-lo. Infelizmente, nós temos essa mentalidade que a gente tinha lá na universidade, lá na escola. O Joãozinho não está fazendo nada no trabalho, eu vou fazer o trabalho sozinho, põe o nome dele, deixa ele e tal. Isso é um prejuízo para a pessoa e para você. porque você começa a ser um profissional, um gestor, um membro de equipe que tolera ou aceita baixa performance. As pessoas de alta performance não vão querer trabalhar com você porque elas são ultra comprometidas e as pessoas de baixa performance elas cada vez mais vão ser descomprometidas porque você não cobra esse comprometimento, você não exemplifica esse comprometimento. Então, essa terceira disfunção ela é muito, muito importante que você preste o máximo de atenção possível. A quarta disfunção está relacionada com isso, que é evitar responsabilizar os outros. Essa é uma disfunção. Vamos terceirizar a coisa, a empresa está indo mal, o projeto está indo mal, enfim, a economia está indo mal. Não, a gente tem que dividir a matriz de responsabilidades de uma maneira específica, mensurável, que a gente tenha objetivos, que a gente tenha métricas e as pessoas que forem responsáveis pela aquela parte, pelo aquele aspecto que está com problemas, elas são responsáveis sim. Não significa que a gente não vai ajudá-las, mas significa que elas são responsáveis e precisam tomar as ações. Então, imagina que nós temos uma queda de vendas. Ah, mas então temos uma queda de vendas na empresa, eles não estão vendendo, a empresa não está, não, isso nunca vai ser resolvido. Nós temos um diretor de vendas ou um gerente de vendas. Por que que as vendas estão caindo? Isto é uma responsabilidade sua. Ah, mas a economia está assim, está assado. Ah, monte um plano para a gente poder melhorar isso. Ah, mas a gente não tem novos produtos. Monte um plano, requisite as coisas, mas temos os responsáveis. Se temos uma entrega, por exemplo, lá no projeto, agora nós estamos aqui aguardando o fornecedor. Quem é responsável por fiscalizar o fornecedor, compras e tal? Esta pessoa é responsável. Então, evitar responsabilizar, responsabilizar não é culpar. Muito cuidado com isso. Responsabilizar não é culpar, não é caça às bruxas, não é para a gente humilhar nem desmoralizar as pessoas que não atingiram um determinado resultado. Porém, se ela é responsável por aquele resultado, ela precisa encontrar maneiras de melhorar aquele resultado. Eu gosto muito da abordagem do Jack Welch. Eu já li um livro em que ele falava sobre isso e estava muito relacionado com o próprio Radical Candor, que é o feedback radical. Então, ele dizia que tinha, ele era bastante amigo dos CEOs das empresas do grupo General Electric e os vice-presidentes, enfim. E aí, em um determinado ano, uma das divisões estava com resultados ruins e ele chamou o pessoal, chamou o CEO daquela coisa, digamos que fosse a General Electric Turbinas, e sentou com o cidadão e falou, Tom, gosto muito de você, a gente trabalha bastante tempo e tal, mas olha só, a situação é essa, a sua divisão está negativa em 50 milhões de dólares. Isso é sua responsabilidade, João, entendeu? Então, isso é sua responsabilidade, está 50 milhões de dólares negativos, isso é sua responsabilidade. Você vai montar um plano para resolver isso, nós vamos concordar, eu e você, nas metas, e se você não atingir as metas, que não tenha uma justificativa, então, não vamos colocar metas absurdas lá, João, você tem que multiplicar as vendas por 10 no meio da crise, não, não dá, você vai montar um plano realista, específico, vai vir falar aqui comigo novamente, aí a gente vai concordar nisso, a responsabilidade é sua, e aí você tem que cumprir. E a última coisa, a última disfunção da equipe, ela vem na esteira dessas outras disfunções anteriores, que é a falta de atenção aos resultados. Não dá para a gente pensar somente em pessoas, em processos, em tecnologias, se a gente não tiver uma atenção aos resultados. A empresa está com todo mundo feliz, com todas as tecnologias, com todos os processos, mas ela não está tendo sucesso no mercado, então, não adianta, pessoal, porque a métrica é o resultado. Eu também gosto de um livro do Vicente Falcone, que é a biografia dele, na verdade, o título é O que importa é o resultado, porque o resultado mostra para a gente não somente o esforço, mas a conquista. Eu ouvi outro dia também uma questão, que muitas vezes a gente fala, poxa, mas aquela pessoa merecia ter passado num concurso público, mas aquele time deveria ter vencido. Gente, quem merece ter vencido é quem venceu. Eu também, por muito tempo, pensava nessa questão do esforço, mas se tem alguém à nossa frente é porque ele está fazendo um esforço mais inteligente do que nós, concorda? Então, se você tem dois times de futebol, por exemplo, está jogando lá Corinthians e Santos e durante quase 90% do tempo do jogo, primeiro tempo inteiro, 45 minutos, até os 40 minutos do segundo tempo, o Santos está dominando, pós-te-bola e tal, está dominando, está zero a zero. E aí, alguém do Corinthians pega uma bola, aproveita uma oportunidade, faz um gol e termina um a zero. Como é que você vai falar que o Santos merecia ter ganhado? Então, quem fez o gol está na frente do placar, quem merecia ter ganhado? Pode ser que ele não esteve o tempo todo à frente, mas ele aproveitou a oportunidade que é o resultado. Então, não dá para a gente pensar, por exemplo, eu estudei 10 anos de concurso público, então eu deveria passar, porque se fosse assim, seria somente o esforço e não o resultado. A meritocracia está no resultado, mas o esforço leva ao resultado, certo? Então, uma pessoa que nunca estudou, dificilmente, ele vai passar no concurso. Mas, se você estudou 20 anos e uma outra pessoa estudou 15 e passou, não é porque você merecia mais do que ela, ela merecia, tanto que ela tirou um score maior. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente ter em mente, seja nos nossos projetos, nas nossas equipes, nas nossas empresas. Então, se você é uma equipe de projeto e tem outra equipe de projeto, nós estamos sendo comparados ali para a finalidade de bônus, de progressão profissional e tal, descubra qual é o resultado, qual é a métrica. Então, o resultado importante é terminar o projeto no prazo. Bom, se você fez tudo, tudo, tudo inimaginável por aí, mas você não terminou o projeto no prazo, você não atingiu o resultado. E o outro pessoal da outra equipe, se eles fizeram, talvez, menos coisas, mas com esforço inteligente terminar no prazo, esse é o resultado. Então, a empresa que está tendo lucro, este é o resultado. A outra que está fazendo tudo, mas não está tendo lucro, não é o resultado. A sua área de marketing, que está conseguindo trazer um número de leads qualificados, isso está sendo convertido em vendas, esse é o resultado. Então, qual é o KPI, o indicador de performance mais importante, qual é o OKR, o objetivo e resultado-chave da sua área, da sua equipe, fica de olho nele o tempo inteiro. Resumindo rapidamente, cinco funções que desestabilizam uma equipe, falta de confiança, aqui você precisa de team building, você precisa estar sempre se conectando às pessoas. Medo de conflitos, a gente precisa sim estimular a confrontação, o feedback radical, a comunicação não violenta, uma maneira educada de se falar isso, mas resolver esse medo do conflito. A falta de comprometimento, você precisa ser comprometido e cobrar comprometimento, isso é muito importante. responsabilizar os outros, ter uma disfunção é evitar essa responsabilização, a gente tem sim que ter responsáveis. E a quinta disfunção é a falta de atenção aos resultados, o resultado importa, o resultado importa muito, o processo, o esforço, tudo mais, para chegar lá, é importante, mas o resultado é a métrica. É isso aí, espero que você tenha gostado desta edição do PMOcast, compartilhe com seus colegas, deixa por aí os seus comentários, um grande abraço e até o próximo episódio.